Antes que o galo cante por três vezes Tu me negarás Disse Jesus A Pedro E Pedro lhe falou Te digo, meu Senhor, se preciso for Morrerei contigo Mas não te nego Meu mestre E na madrugada fria Os soldados lhe batiam Sem temor e sem perdão Porém Pedro olhava Não acreditava No que estava vendo Então uma mulher Se Pedro se aproximou E lhe perguntou Tu és feliz Tu estavas com ele Pedro então negou Porém o que Pedro via Era o olhar do meio O mestre Procurando seu olhar E o galo cantou Foi grande a dor Na alma de Pedro Como o mar O olhar de Jesus No olhar de Pedro Pedro se lembrou E até chorou De arrependimento É assim o seu olhar Mais profundo que o mar Mais forte que o vulcão Mais veloz do que o vento De que qualquer pensamento É o olhar de meu Jesus Dentro do seu coração É assim o seu olhar É na transfeita espada Brilha mais que diamante Porta mais o que navalha O olhar de Deus não falha Pode crer que esse olhar Está olhando pra você É assim o seu olhar Mais profundo que o mar Mais forte que o vulcão Mais veloz do que o vento Do que qualquer pensamento É o olhar de meu Jesus Dentro do seu coração É assim o seu olhar Penetra-se e fez espada Brilha mais que diamante Porta mais o que navalha O olhar de Deus não falha Pode crer que esse olhar Está olhando pra você Está olhando pra você Está olhando pra você É só se você É só me É só te o que vai